De meia a meia De meia a meia O jetzinho Passei no grau, sem te dar marginal Com a corda, vento da Ferrari Cê quer piso no Nupen Com iPhone XS no fosso É, um jetzinho dos perigosos É, porque nóis tá indo pro barulhar Pra de Acapulco Sou T.O.B.M.W. Pros terceiro dão pião Porque o horno é tão tacaninho fazendo O que, o que, o barulhinho Que o que se incomoda Que o que, o barulhinho Que o barulhinho Que o barulhinho Que o barulho Que o barulhinho De meia a meia, o jetzinho Passei no grau, sem te dar marginal Com a corda, vento da Ferrari Sei que é, me zudo no pé Com o iPhone XS no bolso É, o jet com os perigosos É, porque nós tá indo pro barulhar Pra dia, capucou Soltei a BMW, os terceiros da um pião Porque o ronetão, tá caninho fazendo O que, o que, o barulhinho Que o que se incomoda Que meia a meia, o que, o barulhinho Que meia a meia, o que, o barulhinho Que meia a meia, o que, o barulhinho